Redução da libido. A redução da libido, a redução do desejo sexual, é uma queixa muito frequente no consultório de urologia. Muitos homens vão ao urologista relatando que a sua vontade de ter relações sexuais, que o seu desejo, reduziu muito, às vezes de forma abrupta, às vezes de forma mais lenta, com o tempo. E isso gera uma grande ansiedade, uma grande angústia nesses homens que querem voltar a ter uma vida sexual normal, ter um desejo sexual mais intenso. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês 5 causas de redução da libido, 5 situações que acabam gerando uma redução do desejo sexual do homem. Eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista, e é sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos estudarem esse conteúdo do vídeo. Gostaria de pedir para vocês deixarem aqui de like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações. E se vocês gostarem desse vídeo, acharem o conteúdo útil, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom, a palavra libido vem do latim e tem como significado anseio, desejo. A libido é caracterizada pela energia aproveitável para os instintos da vida. E esse termo é utilizado para representar a manifestação da sexualidade do desejo sexual. E existem algumas situações que essa libido, que esse desejo sexual vai estar bastante reduzido, vai estar bastante ruim nos homens. E eu vou estar listando para vocês hoje 5 causas de redução da libido. A primeira causa de redução da libido seria uma deficiência hormonal, uma deficiência dos andrógenos. O principal andrógeno, o principal hormônio sexual masculino é a testosterona. A testosterona parece ser extremamente importante para manter um desejo sexual satisfatório no homem. Apesar disso, os níveis de testosterona não parecem ter uma relação linear com o desejo. Isto é, quanto maior o nível de testosterona, maior a libido. Não, essa relação aparentemente não existe, principalmente em homens mais idosos. Não existe uma relação linear da testosterona com a libido. Entretanto, sabemos que esse hormônio é extremamente importante para a manutenção do desejo sexual normal no homem. E quando esses níveis estão baixos, essa testosterona está reduzida, a libido também fica comprometida, ocorre uma perda da libido. Um segundo fator que pode levar à redução da libido é uma condição chamada hiperprolactinemia. O que é isto? É um aumento, uma quantidade grande de prolactina, que é um hormônio circulante no nosso corpo. A prolactina é um hormônio que tem grande importância, no caso das mulheres, quando tem filhos, na produção do leite. Mas algumas situações podem elevar esse hormônio nos homens. E essa condição que é chamada de hiperprolactinemia. Um exemplo dessas situações seria quando o homem tem um tumor, uma glândula que fica atrás dos olhos, chamada hipófise. Essa glândula é responsável pela produção dessa prolactina. E há algumas situações, quando há um tumor, por exemplo, nessa hipófise, que essa produção de prolactina, ela fica muito aumentada. E quando esse hormônio está em grande quantidade no nosso sangue, ocorre essa hiperprolactinemia, ocorre também uma redução da libido. Então seria também uma das causas de redução, por exemplo, sexual no homem. Uma terceira causa de redução da libido seria o próprio envelhecimento. Quanto mais velhos vamos ficando, ocorre uma redução da libido. É um processo natural, infelizmente não é uma coisa reversível. Não conseguimos reverter o envelhecimento. E esse próprio envelhecimento pode gerar também uma redução da libido. Uma quarta causa, e essa bastante importante, bastante significativa, seriam os fatores psicológicos. A ansiedade, a raiva, problemas conjugais, problemas do casal. Isso pode gerar uma redução da libido muito importante. É talvez o fator mais significativo nessa redução do desejo sexual. O fator psicológico realmente influencia muito. E a psicoterapia, o acompanhamento com os psicólogos nesses pacientes que relatam uma perda da libido, uma redução do desejo sexual é fundamental. Sendo que a grande maioria dos pacientes, quando conseguem acertar essa questão psicológica, melhorar a ansiedade, melhorar o estresse, resolver os problemas conjugais, conseguem, ao mesmo tempo, ter uma melhora importante do desejo sexual. Então, esse fator psicológico é uma das causas de redução da libido e talvez seja a mais importante deles. E uma quinta causa de redução da libido seriam problemas cardiovasculares, como doenças coronarianas nas artérias do coração, problemas vasculares no cérebro, como sequelas de AVC. Esse tipo de paciente também tem uma chance muito grande de ter uma redução da libido, uma redução do desejo sexual. E não só isso, pacientes que têm problemas cardiovasculares também podem ter uma disfunção erétil, uma piora na qualidade da ereção, que também pode gerar ansiedade, gerar preocupação, e o que já é um ciclo vicioso, piorando ainda mais o desejo, piorando ainda mais a libido desses pacientes. Então, de forma resumida, listando esses cinco itens que podem gerar uma redução da libido, seriam a deficiência androgênica, a deficiência de testosterona, a hiperprolatinemia, o envelhecimento, transtornos psicológicos, como estresse, ansiedade, problemas de relacionamento, e por último, as doenças cardiovasculares. Bom, e é isso então por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre libido, sobre problemas da saúde sexual do homem, podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus, um grande abraço.